Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, é o seguinte, eu sei que eu fiz aqui alguns vídeos falando sobre atualizações que ocorreriam dia 3 e dia 4 de junho Agora desse mês e não aconteceu nada, hoje é dia 5 e realmente não aconteceu nada Mas o que aconteceu efetivamente? Bom, eu vou ler aqui pra vocês, no caso, vamos lá, primeiro vamos falar sobre a Sony, tá? A Sony iria anunciar dia 4 de junho, agora, ontem, no caso, o PS5 pra galera, pra comunidade gamer, né? Mas ela adiou, e quando ela adiou, ela escreveu o seguinte Twitter aqui pra galera Ela falou o seguinte, olha Nós decidimos adiar o evento sobre o Playstation 5 agendado para o dia 4 de junho Enquanto nós entendemos que os jogadores do mundo estão ansiosos para ver os jogos do PS5 Nós sentimos que agora não é um tempo para celebração E por agora, nós queremos nos afastar e permitir que vozes mais importantes sejam ouvidas Mesmo não tendo falado diretamente sobre os acontecimentos ligados a esse evento que está acontecendo no mundo Que é Black Lives Matter, que é a vida dos negros importa De todos importa, né? Dos negros também, dos brancos também, dos indígenas também E dos africanos importa, também importa, de todos importam Então, acham que é por causa desses protestos, né? Elas não querem tirar o foco desses protestos Também, Call of Duty seria início da terceira temporada, dia 3 de junho Também E não houve, houve mais um adiamento E ficou claro que eles alegam Que por causa do intenso debate sobre o preconceito e discriminação que acontece nos Estados Unidos Eles resolveram adiar um pouco para poder A galera poder pensar nesse assunto e não ficar pensando no jogo Uma outra atualização que iria ocorrer, mas já foi adiar duas vezes É a de Fortnite Teria atualização, tem 5 dias Depois adiaram para mais 4 E agora adiaram para mais 10 Então, a mesma coisa acontece com Fortnite A Epic Games pronunciou Vou ler para vocês o que a Epic Games falou Os eventos recentes são um lembrete pesado das injustiças contínuas na sociedade Da negação dos direitos humanos básicos ao impacto do racismo Manifesto e sutil contra pessoas de cor Estamos cientes da dor de que nossos amigos, famílias, membros de equipes, jogadores e comunidades estão passando Acreditamos em igualdade, justiça, diversidade e inclusão E que esses fundamentos estão acima da política A equipe está ansiosa para avançar com o Fortnite Mas precisamos equilibrar o lançamento da terceira temporada Com o tempo para que a equipe se concentre em si mesmo Em suas famílias e suas comunidades Então, todos esses eventos, atualizações, temporadas Foram adiadas por conta dos eventos nos Estados Unidos Então, vamos esperar Esperar acabar esses eventos Para que tenhamos outras notícias Do mundo dos games Ou novidades aqui dos games No caso, esses jogos, né? Que é Fortnite O evento da Sony E Call of Duty também com a nova temporada, beleza? É isso aí, galera Se você gostou desse vídeo, deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de deixar seu comentário E compartilhar com os amiguinhos Um abraço, até o próximo vídeo E eu fui E compartilhar com os amiguinhos 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 Obrigado.